Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas de farmácia que eu vim trazer para vocês as comprinhas que eu andei fazendo esses dias agora só para atualizar vocês sobre o que eu ando comprando, tá bom? Só para vocês saberem atualizar vocês, tá bom meus amores? Já deixe seu like aqui no começo do vídeo para você não se esquecer e você ainda que não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo que eu postar, tá bom meus amores? Então bora para o vídeo! Então vamos lá gente, ó, aqui está a minha compra, né? A minha comprinha de farmácia Então vamos começar aqui por esse canto aqui Eu comprei essa bucha dessa marca aqui, ó, aqui em casa nós gostamos de tomar banho com essa bucha aqui mesmo, gente Eu não gosto daquelas bucha lá que alisa o corpo não, eu gosto dessa aqui que rasga o corpo mesmo, que tira sujeira E nós adoramos essas buchas aqui, gente, ó, se não me engano eu acho que ela foi R$2,50, tá? Faz um tempinho que essas coisas aqui estão guardadas para gravar para vocês, por isso que eu não vou saber valores exatos, tá bom meus amores? Então eu comprei essa bucha, comprei esses dois sabonetes aqui da Nivea, ó, erva doce e óleo Porque estava faltando aqui em casa, sabonete, pasta, aí eu comprei algumas coisinhas Só para dar para aguentar até o dia de eu fazer compra, que eu vou fazer compra do mês, no começo do mês Então eu comprei só porque estava faltando, ó, esse sabonete foi R$1,15 cada um Comprei aqui também, ó, desodorante, esse desodorante aqui da Reactiona Man, para o meu irmão E esse daqui é o que eu e meu marido usam, ó, da Adove, muito bom, gente Esse daqui é R$6,00 e pouquinho, esse R$5,00 e pouco, nessa faixa de preço, gente Comprei também, ó, para mim, gente, ó, de cabelo Que eu comprei porque recentemente eu fiz plástica dos fios Então eu comprei esse kit aqui para poder dar uma hidratada no cabelo, né? Então eu comprei essa máscara aqui, ó, restauradora da Pantene, ó Comprei ela Eu tô querendo fazer resenha desses produtos aqui, gente, se vocês quiserem resenha desses dois produtos É só vocês me falarem aí, tá? Que eu já tô usando Então eu já tenho as minhas considerações sobre esses produtos no meu cabelo, tá? Então eu comprei essa máscara aqui Se não me engano, gente, eu paguei, eu acho que uns R$20,00 nela, ou menos Não me recordo direito, gente E comprei esse kit aqui, ó, leve três e pague dois Ó, esse daqui da Pantene Três minutos milagrosos Restauração também Um só, se não me engano, gente, eu acho que era mais de R$20,00 Um só Nesse kit aqui eu paguei R$45,00, R$40,00 na promoção, gente Então super valeu a pena comprar esse kit aqui com três unidades E eu achei que paguei bem barato mesmo Aqui, ó, comprei também uma pasta Que aqui em casa também tava faltando pasta e sabonete Comprei essa pasta aqui, que é a pasta que nós gostamos de usar Ela custa R$4,00 e pouquinho, R$5,00 Comprei pro Lorenzo, ó Primeiro eu tinha comprado essa pasta, não, gente Essa pomada aqui, a vulsa Meu marido tinha pagado R$7,00 nela Uma só Depois ele encontrou esse kit aqui, ó Esse kit aqui com três unidades Três unidades nesse pacote aqui E ele pagou R$13,00, gente Um, três R$13,00 ou R$12,00, se não me engano Não me lembro, gente Só sei que super compensava, né E sim, uma ele pagou R$7,00 E em três ele pagou R$12,00 ou R$3,00 Então ele trouxe mais esse pacote aqui Então, de pomada o Lorenzo tá abastecido Comprei também, ó Uma pasta pra ele Dessa daqui que eu sempre mostro pra vocês Em vídeo de comprinhas Da Oralbe Kids, do Mickey Comprei uma pra ele também Que é dois e pouquinho também Bem baratinha Pro Lorenzo também comprou, ó O estoque de sabonete Sabonete que eu sempre uso, ó Que é esse da Ruggs Que ele é suave, né Da Turma da Mônica E esse aqui da Pompom também De glicerina Que tem cheiro maravilhoso, gente Os melhores sabonetes Que eu sempre gosto de usar no Lorenzo São esses dois aqui Que é muito cheiroso Muito cheiroso mesmo E eles custam em torno de dois Dois e pouquinho No máximo isso, tá? Aqui também comprei, ó Esse potão desse creme Que eu sempre compro, né Pra quem me acompanha nos outros vídeos Sabe que eu sempre compro Esses cremes, ó De potão assim Da Scala Que eu adoro Adoro, gente Eu já comprei várias cores, né Que tem várias cores Dessa da Scala Eu já comprei É roxo Já comprei rosa Já comprei de tudo quanto é cor E eu vi esse daqui Se não me engano Eu acho que ele é novidade, ó É da Scala Nutrição Poderosa Manteiga de Karité Brilho garantido, gente E eu usei ele uma vez Amei Amei mesmo Então se vocês quiserem comprar Pode comprar desse daqui, gente Que eu super recomendo Eu amei E eu pago aqui na minha cidade, gente Se não me engano Acho que R$4,50 R$4,00 e pouquinho, gente Muito barato, ó De um quilo E por último Mas não menos importante Comprei esse cotonete aqui Pro Lourenço Pra pôr ali no kit dele Que é sempre bom, né Tem em casa Tanto pra criança Tanto pra gente também, gente Eu devo ter pagado Um e pouquinho Nesse cotonete aqui, ó Bem baratinho Então foi isso, gente, ó Foi essas minhas comprinhas de hoje E aí, meus amores Gostaram do vídeo Espero muito que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra ficar por dentro De todos os outros vídeos Que eu postar Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau